Imagens divulgadas pelas equipes de socorristas mostram os primeiros cuidados depois do resgate na sexta-feira às quatro crianças colombianas que ficaram 40 dias perdidas na Amazônia. O governo colombiano afirmou na noite de segunda-feira que Leslie, Solene, Tien Noriel e Christian passam por um processo de recuperação satisfatório. As crianças estavam desnutridas e desidratadas, mas se recuperam desde sábado no Hospital Militar Central de Bogotá. Únicos sobreviventes do acidente aéreo que matou a mãe e outros dois adultos, os menores se alimentaram com um pacote de três quilos de farinha de mandioca encontrado nos restos da aeronave e frutos silvestres. A instituição estatal vai manter os irmãos sob tutela até que uma disputa entre familiares seja resolvida. Parentes de Madalena Mucutui, a falecida mãe, denunciaram que o pai dos dois mais novos, Manuel Hanok, maltratava as crianças, o que ele nega. A avó materna, Fátima Valência, disse à FP que pretende obter a guarda das quatro crianças.